A gente que acha, pensa assim, eu vou lá na missa, eu vou assistir o exorcismo, vou participar, vou ver se eu tenho um mal espiritual. Aí a pessoa participa, não passa mal, ela fala, ah, não tenho nada então. Errado. Ah é? Pode ser que tenha e não manifeste. Errado, porque há males que entram no corpo, chamamos de possessão. Tá. Há males que encostam em você, que geralmente os evangélicos chamam muito de encosto. Isso é encosto. Mas na verdade o encosto existe mesmo, o mal que encosta em você, que é aquele que, onde você vai, ele está do teu lado. Você dorme, ele está do teu lado. Você vai procurar um emprego, ele está do teu lado. Aí você faz a entrevista, porque o ser humano, ele tem a capacidade de sentir as coisas. Por exemplo, você quando está com seus amigos, você tem a capacidade de ver, eu acho que hoje ele não está bem. Ah tá. Eu acho que hoje o cara não está legal. Por exemplo, acontece também de você chegar perto de alguém e você fala, eu não me senti bem perto dessa pessoa. Às vezes é isso, a pessoa está com alguma coisa ruim. O santo não bateu. O santo não bateu, tem isso aí. Então às vezes eu estou com o mal do meu lado. Estou vindo fazer uma entrevista com você. Você fala, eu não me senti bem dessa pessoa, eu estou carregado. O Leni normalmente está com alguma coisa ruim do lado dele também. Tem gente que tem. Eu queria falar não, mas... Então, essas pessoas não passam mal. Essas pessoas não passam mal. Não caem no chão, não grita como a gente vê. Porque não está incorporado. Não está incorporado. Ela sente arrepio, às vezes não dorme. Sente coisas estranhas no corpo, mas cair no chão ela não vai cair. Você pode fazer o que quiser, chamar o que você quiser, que não vai acontecer nada. São estágios diferentes? É diferente. O mal que fica ao lado, que fica ao lado da pessoa, não é o que entra. A gente chama de possessão. O que apodera-se. Porque o que entra no corpo, ele toma a mente da pessoa. Então a pessoa faz coisas que não é ela que está fazendo. Muda a voz? Muda a voz, acontece. Fica mais forte, não fica? É. Fala coisas estranhas. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa que tem possessão é normal acontecer. A pessoa, por exemplo, xinga, bate, quebra e depois eu não lembro o que eu fiz. Eu não lembro, porque não foi ela. A mente dela estava tomada por uma coisa ruim. Então a possessão faz isso. O encosto não. Entendi. O encosto, mesmo que a gente está dizendo, mas ele não passa mal. Então é estágio menor. Mas ele causa muito mal quanto uma possessão. Imagino que sim. Muito mal. Fala no ouvido, trazendo dores. Que alimenta dos vícios daquela pessoa, talvez, né? Sim, sim. Os vícios são portas de entradas. Tem pessoas que sentem toques. Ah, é? Sentem toques. Ah, eu já atendi. Quer ver? Tem pessoas que quando dormem, sentem o mal vindo. Sentam na cama, ela sente a cama fofada. Nossa. Deitam ao lado da pessoa. As pessoas relatam isso para mim. Relatam. A pessoa vem com medo, né? Medo, não se mexe, não dorme à noite. Onde eu trabalhava, que a gente dormia, às vezes, lá. Cara, um peso no peito aqui, assim. Era um negócio estranho. Mas não lá na... Lá, quando era 9 de julho. Era uma casa antiga. Sim, acontece. Eu não dormia lá, cara. Porque o quarto era fechado. E teve um dia que eu tentei dormir e senti um peso aqui no peito. Falei, mas eu nunca mais durmo aqui, cara. Olha, há espíritos que... Esses espíritos do mal, a gente já sabe que há certos tipos de espíritos que vêm para fazer coisas específicas, né? Então, por exemplo, tem espíritos que vêm para trazer brigas. Então, entrando na pessoa, a pessoa fica agressiva. Tem espíritos que entram para trazer vício. Então, a pessoa sempre está caindo no vício. Sempre estão chamando ela. Ela fala, poxa, mas não consegue... Tem gente que diz, tem uma força... Eu quero parar, padre. Mas tem uma força maior do que eu que não deixo. E, às vezes, não é que a pessoa é sem vergonha. Às vezes, é um mal espiritual mesmo. Às vezes, é sem vergonha. Às vezes, é um mal espiritual. Tem que ver. Então, há espíritos que vêm para perturbar a pessoa de várias maneiras. Para a pessoa não ter dinheiro. Acontece. Todos os negócios da pessoa dão errado. Pode ver. Tem gente que é inteligente, que tem estudo, preparo. Mas, onde põe a mão, não vai, cara. Dá tudo errado. As coisas quebram, as coisas não dão certo. Tem gente que dá certo no começo, mas, na hora, nunca as coisas vão para frente.